E aí pessoal, como é que vocês? Renan Augusto aqui de volta, ou Augusto Trader para os mais íntimos. Então, iremos fazer um vídeo hoje espetacular trazendo as melhores ligas para escanteiros. Eu sei que o pessoal sempre vai em busca de ligas, sempre pergunta a Renan, qual é a liga top para entrar em escanteiros? Eu entro em ligas, mas os jogos não rendem como eu esperava. Então galera, hoje eu venho falar para vocês as melhores ligas para escanteiros. Daquela liga que você entra, você já olha o jogo e diz, cara, esse é o jogo, essa é a liga que eu quero tipar. Então galera, sem mais delongas, vamos para cima. Mas antes disso, se inscreva no canal galera, deixa seu like, ativa o sininho aqui para receber mais informações. E inspirar a gente a trazer mais vídeos desse tipo, mais informações, para ajudar vocês a ter um trader mais eficaz e obter mais lucros. E no final, irei uma liga, cara, que está sendo a melhor nesse momento. Fiquem até o final, assistam até o final, que eu vou dizer uma liga espetacular. Essa liga, cara, está sendo uma das melhores para cantos, a maioria dos jogos está batendo. Então, sem mais delongas, vamos para cima, vamos para o vídeo. Fui! Bom galera, vamos aqui citar as melhores ligas para escanteiros. Existem diversas ligas, mas eu vim citar aqui para vocês apenas em 5. Naquelas ligas que você vai entrar ali e vai dizer, essa é a liga, essa é aqui, esse é o jogo, eu vou entrar e vou lucrar. Porque você vai ter mais do que? Confiança. A confiança vai aumentar. Aqui eu vou colocar não em ordem, são 5 ligas. Se você entrar, você ver o jogo, você ver o padrão, você analisar, você ver a letra de jogo que você fez. Você vai ver que aquele jogo é apropriado naquele momento. A primeira liga que eu irei citar para vocês será a liga polonesa. Polonesa. Eu não sei muito o meu nome da liga, mas a liga polonesa é a primeira divisão. Cara, os jogos lá são muito intensos. Já peguei vários jogos nessa semana com 14 escanteiros, 15 escanteiros, 8 escanteiros no primeiro tempo. Tem times como o Leja Vassóvia, tem o Cracóvia, tem o Jaglenóia, tem outros times lá que são muito tops para escanteiros. É um jogo muito overs, é só você ficar atento, fazer a leitura de jogo, ver a forma como essas equipes estão atacando. Aí você vai ter um algo a mais, você vai ter uma experiência mais eficaz e obter mais lucros em ligas desse tipo. São ligas overs. Claro que nem todos os jogos vão ter muitos escanteiros, mas esses jogos você vai descartar. E os melhores jogos você vai fazer o quê? Vai ficar com eles. A liga polonesa é muito top. Quem tiver uma leitura legal, fazer aquela análise perfeita, vai lucrar muito fácil nessa liga, galera. Sem dúvida alguma. A segunda liga que eu irei citar para vocês é a Liga NOS, como o pessoal chama, ou a Liga Portuguesa. Vou colocar Portugal aqui que é o país. Primeira divisão. Lembre-se que aqui são primeiras divisões, só de Liga Liga, não Liga de Decesso. Portugal é uma liga muito top. Tem Benfica, tem o Porto, tem o Vitória de Guimarães, tem o Sport também, às vezes, tem o Braga. É uma liga muito top, galera, para escanteiros. Poxa, é muito jogo bom para escanteiros, galera. Muito jogo bom mesmo. Você entrar ali, ver o jogo, analisar. Esses times aí são muito overs. Na temporada inteira, de 10 a 15 jogos desses, passam em 10 escanteiros fácil. Fácil, fácil, fácil. É muito difícil ter um jogo com um, dois escanteiros. É muito difícil. Porque são times altamente overs. São times superiores. São times que atapam muito. Só em clássicos, que hoje vai ter o clássico, né? Porto e Benfica. Eu não aconselho tanto vocês entrarem assim, com muita força. A não ser que o jogo esteja muito aberto. Aí vale a pena. Mas se ficar um jogo muito truncado, não entrem. Porque clássico, geralmente, é um jogo muito truncado. E as equipes não se expõem tanto. Comparado a um jogo contra um Portimonense, né? Esses times mais fracos aí. Da Liga Portuguesa, da Primeira Divisão. Ou a Liga Nossa, como vocês quiserem chamar. Bom, a terceira liga, galera. Que eu queria citar para vocês aqui. É a Turquia. Turquia praticamente fica aqui parada, em Portugal. Tem o Beisípte, tem o Fernandes Bate. Tem o Istambul, o Basar Serri. Tem, entre outros times lá, galera. Que são muito tops para escanteiros. Muito tops mesmo. Até os times de excesso são tops também para escanteiros. Tem jogos que saem 15, 20 escanteiros. É uma loucura. Os caras cruzam a bola a todo momento. E é aquele jogo que você entra e você vê. Pô, esse jogo aqui está top. Além, uma informação aqui secreta que eu vou falar para vocês. Não falem para ninguém. Bom, essas ligas, elas têm um alto índice gatésimo. Boa parte dos jogos, o juiz tem uma acréscimo muito top. Às vezes, tem 8 minutos, 10 minutos. Acontecem muitas brigas. Muitos cartões amarelos. E isso ocasiona, né? Em relação aos acréscimos. Tem muitos jogos aqui que saem muito cartão vermelho, cara. É impressionante. Os caras são meio pavio curto, eu acho. Eu não sei. Sai muito cartão vermelho. E principalmente amarelos também. Além da liga ser top para escanteiros, sai muitos cantos, né? Como eu falei aqui, a liga top para escanteiros. E além disso, sai muitos acréscimos. Isso é bom, porque você vai ter mais tempo para sair em um determinado escanteio, ou até dois ou três. Bom, a quarta liga, que eu irei citar aqui para vocês, a quarta liga, é uma liga, cara, impressionante. Todo mundo conhece ela. Todo mundo conhece ela. E é do nosso país, Brasil. Brasileirão Série A. Brasileirão Série A. Dessas aqui, é a melhor liga. É boa para acréscimos, é boa para escanteiros. Escanteiros, claro que tem sempre um juizinho ali que quer atrapalhar nossas vidas, mas em boa parte das vezes, analisando bem, sempre sai um jogo favorável para escanteiros. Os times mais top para escanteiros nesse momento do Brasil, que eu analisei e vi, os mais top que eu vou citar para vocês aqui, Flamengo, São Paulo eu vou citar como top, porque o São Paulo é um time mediano, mas tem jogos que o São Paulo é muito over sim. Bragantino, overzíssimo. Quem foi no jogo do Flamengo aí passado, contra o Bahia, loucou para caramba, saiu os orangôs, só escanteou para caramba, mesmo com a menos, um jogo muito top. E também tem um outro time, galera. Tem um outro time aqui que eu queria citar para vocês também, que é o Ceará. Ceará é muito top para escanteiros. E para mim, um dos melhores também, o Atlético Mineiro. Está na disputa da liderança do Campeonato Brasileiro, apesar de ter perdido por São Paulo 3x0. Porém, é um time também atualmente over, sai muitos escanteiros no jogo do Atlético Mineiro, tem jogo com 15, 16 escanteiros. É um time que ataca muito, explora muitas pontas. Então, é times assim que vocês devem buscar para sair uma alta de escanteiros. E principalmente bater aquele race, bater aquele tanto limite. Ou talvez até bater aquela aula de zona alta, né? Que é o Zoyão que a gente fala. Ok? E a liga surpresa, uma liga que está muito top nesse momento, é a liga holandesa, galera. Holandesa, primeira divisão. Essa liga está muito top, galera. Para tantos. Os times estão muito mais ofensivos do que antes. Eu estou achando muito engraçado isso aí, porque os times estão muito ofensivos. Tem um jogo passado no PSV. O PSV mesmo perdendo um ataque, cara. Uma força. Poxa, parece que o Mundial acaba naquele momento. Os caras atacavam muito, muita intensidade, muita euforia ali naquele momento. Então, essa liga holandesa está sendo uma das melhores. Está sendo boa para a Cresmos. Está sendo boa para a Cantos. Tem jogo que sai 20, tem jogo que sai 18. É uma loucura. Essa liga está muito top para esses escanteiros. Times que eu posso citar como overs. É os melhores. A Jax, PSV. São times overs, pacatos. Super, hiper, mega overs. Fiquem de olho nessas equipes aí. Que elas são as melhores. Aí você, pô, Renan, não tem mais outros times não. Cara, aí você vai ter que analisar o jogo. Entendeu? Tem outras equipes? Tem. Só que eu sinto só essas duas como times altamente overs. Porque eles são times altamente favoritos. Então, foque em times altamente favoritos, altamente overs. Que praticamente serão as equipes que catarão mais escanteiros para vocês. Para acertar aquele canto limite. Para acertar aquele zoião. E acertar qualquer mercado em que você estiver atuando. Bom, galera. Só isso mesmo. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês. É espetacular. Trazendo as simples e paz ligas. Depois desse vídeo aqui você vai lucrar para caramba. Você vai ter um norte melhor. Você vai ter uma visão melhor do mercado. E aqui, com essas ligas. Você usando as estratégias que a gente já tem aqui em vídeo. E utilizando também a leitura de jogo. Para acelerar vai ficar muito fácil, galera. Vocês facularem aqui nos escanteios. É só analisar direito e assistir. Ver como os times estão se portando naquele momento. E meter barra, galera. Meter barra. Então é só isso mesmo, galera. Valeu. É nóis. Fui.